Música Atenção galera da TV Escola, faltam exatamente 6 semanas para as provas do Enem em novembro. E por isso estamos iniciando uma semana mais caprichada ainda em conteúdos importantes para você. A hora do Enem está no ar, vamos aproveitar esse meio do feriadão para botar as matérias em dia. Olha o vivo nos destaques dessa segunda-feira. No programa de hoje a entrevistada é Regina Moraes. Vamos conversar com ela sobre uma dica de como estudar e ter desempenho. Na teleaula do dia apresentada pelo Lange Vieira, teremos matemática e o tema é juros composto. E no Janela do Enem temos a conexão com a Gisele Pacheco da Silva, direto de São José do Piauí, no Piauí. Então gente, vamos nessa porque está na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje vamos falar sobre desempenho, dicas para estudar. E para isso eu vou conversar com a Regina Moraes, que trabalha com desenvolvimento humano. Tudo bem Regina? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi Tatiana, como é que você se sente hoje? Eu me sinto ótima, graças a Deus. E você? Pois é, eu estou ótima e super feliz de estar aqui na Hora do Enem. Também, estou muito feliz com a sua presença. E eu queria falar um pouquinho sobre desempenho, sobre algumas dicas de como estudar. Olha só, a maioria das pessoas, elas agregam o desempenho à disciplina. Você vai ter sempre melhores resultados se você tiver uma disciplina para cumprir. Agora, como chegar até essa disciplina? Existem várias técnicas, por exemplo, repetir a mesma coisa sete dias seguidos no mesmo horário. Então, Regina, o que isso quer dizer para mim aqui, que estou estudando? Que você vai ter sempre o mesmo horário, sete dias seguidos, sem essa de sábado e domingo, desencana que a mente não sabe isso. Você vai escolher um horário e sempre naquele horário você vai estudar. Agora, você vai estudar em um lugar tranquilo, silencioso, sem celular, sem qualquer coisa que tire a atenção da sua mente. Porque você vai começar a criar um hábito. Tem pessoas também que podem fazer isso em 21 dias. Você vai escolher também um horário e pode aí estar mudando um pouco, variando um pouquinho esse planejamento, mas fazê-lo em 21 dias. Agora, de nada adianta você criar um planejamento se você não criar o amor, um desejo de fazer aquilo, uma resposta para ter um resultado. E aí a gente chama de conciliação de partes. É que existem vários vocês dentro da sua cabeça. Não existe aquele negócio de santinho e diabinho falando com você, não. É você mesmo. Várias pessoas, você, responsável por vários comportamentos. Então, se você não gosta de estudar ou não tem uma disciplina, você vai fazer o seguinte. Olha, eu vou estudar uma hora hoje pela manhã, mas em contrapartida eu vou andar de bicicleta num parque na hora da tarde. Sempre, por favor, respeitando o protocolo de saúde. É como se você estivesse dando alguma coisa em troca dessa nova disciplina. Ah, eu vou estudar hoje mais uma hora à tarde, mas de noite eu vou comer um chocolatinho. Mas criando sempre uma recompensa, a identificação de uma recompensa. Porque, de fato, os seus resultados vão vir quando você se dedicar mais àquilo. Mas de nada adianta você se prender dentro do quarto, ficar olhando para o livro e o livro olhando para você. Você tem que entender e desejar, que aí é uma ponte ao futuro, que é uma ferramenta do coaching. Você vai desejar algo. Você vai fazer uma ponte ao futuro. Você vai desejar aquele futuro. Ai, no final do ano eu quero passar com a média tal. Na minha prova eu vou me comportar dessa forma. Você começa a desenhar mentalmente aquilo que você quer. Você vai fazer uma ponte ao futuro. E aí você vai fazer a conciliação de partes e a criação do hábito. Três ferramentas que eu acho maravilhosas, Tatiana. Maravilhosas. Ou seja, você já visualiza você ali passando. Essa visualização dizem que é muito bom fazer um pouquinho antes de dormir também. Não é isso, Regina? Você pode fazer sempre. Desde que você tenha um desejo, você mentaliza com imagens reais criadas por você. Eu vou estar com aquela roupa desse jeito no dia tal, assim, assim, assim. E aí você vai potencializando toda a sua mente para ajudar você, para conduzir você. É como se você criasse toda uma energia. A física quântica já diz, né? Você deve estar numa reverberação que te dê o resultado daquilo que você quer. Vibre na vibração certa. É bem redundante. Vibre na vibração certa. Na frequência certa. Na frequência certa. É isso. E aí você vai ter aquilo que você quer. Então, ponte ao futuro sempre. Porque na hora que você faz o contrário, tem dia a dar errado também. Com certeza. Te agradeço demais pela presença aqui na Hora do Enem, pelas dicas sobre desempenho. Tenho certeza que vão ajudar muitos alunos que estão assistindo. Beijo para você, Tatiana. E para todos vocês que estão assistindo também. Com certeza. Gente, essa é Regina, lá de Recife, dando várias dicas aqui na Hora do Enem. Lembrando que o nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no exame nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas, com professores e especialistas, e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre matemática, abordando juros composto. Lembrando que a aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! O que você tá fazendo aí, ô maluco? Ih, ô maluco nada, ô de menor. É que o Lande me garantiu que tem um tema de matemática que cai todo ano, entendeu? Tá, mas e daí? E daí que eu tô achando que caiu aqui embaixo. Santa paciência! E será que tu pode me dizer que o tema é esse? Ah, mas se eu soubesse, eu ia estar aqui debaixo, procurando. Ah, cada pergunta que eu faço... Aproveite e procura logo sua camisa de força, que tá fazendo um frio danado. E roda essa vinheta! Hora do Enem no ar! Hoje é dia de matemática! E pra rever qualquer episódio anterior, é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com.br Aproveita e se inscreve! Bom, agora sim! Vem pra cá, professor Gustavo Adolfo! Olha aí, vem aqui. Seja bem-vindo. Tranquilo. Tranquilinho, como é você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, a questão de hoje fala sobre juros, que é uma palavra que a gente está cansado de ver no dia a dia, né, professor? Mas e no Enem, como esse conteúdo é cobrado? Cara, ele pode ser cobrado tanto na base de juros simples, quanto na base de juros compostos, que é o princípio básico aí de matemática financeira. No caso, né, como o Enem, ele tenta contextualizar, né, mais de acordo com a nossa realidade. Então, em geral, ele é cobrado mais juros compostos do que juros simples. Então, já que você tocou no assunto, professor, explica pra gente a diferença dos juros compostos. Vamos, vamos, vamos pro quadro, então. Bora! A operação básica de matemática financeira é o empréstimo, certo? Então, quando você vai a qualquer lugar, o banco, seja o que for, tomar o empréstimo, você toma um determinado valor. Esse determinado valor, ele é chamado de capital principal, que eu vou denotar pela letra C. E aí, o que acontece? Quando você paga esse valor, você não paga exatamente o valor que você tomou emprestado. Você paga um valor, mais um valor que a gente acrescenta, que é o chamado juros, que eu vou denotar pela letra J. Então, o valor total, que vai ser a soma desses dois, é o montante, que eu vou denotar pela letra M. Bom, então, o que a gente tem? O que você paga de montante é o capital principal mais o juros. Certo. Tranquilo? Então, por exemplo, digamos que você tenha tomado emprestado R$1.000,00 e, sei lá, dois meses após, você pagou de juros R$400,00. Então, isso significa que você pagou de montante R$1.000,00 mais R$400,00, que é igual a R$1.400,00. Isso aqui é calculado de acordo com uma certa taxa. A taxa que eu vou denotar pela letra I, que é a taxa de juros, ela é o que você pagou a mais sobre o valor que você tomou emprestado. Certo? Certo. Então, no caso do nosso exemplo aqui, o que a gente pagou a mais do que a gente tomou emprestado foi R$400,00. Certo. Certo? E o que a gente tomou emprestado foi R$1.000,00. Certo. Então, se a gente simplifica aqui, fica R$40,00 sobre R$100,00, onde esse R$40,00 sobre R$100,00, ele é 40%. Essa taxa aqui, ela é dita previamente. Então, quando você chegou para tomar emprestado, eu quero tomar emprestado R$1.000,00. Não, beleza. Então, você vai me pagar, daqui a dois meses, numa taxa de 40%. Ele pode ser calculado de acordo com dois regimes de capitalização, que é o que a gente chama de regime de capitalização, que é o regime sobre o qual esse valor é acrescido. Um deles é o regime de juros simples e o outro é o regime de juros compostos. Certo. Tranquilo. O regime de juros simples, a taxa é aplicada sempre em cima do valor que você tomou emprestado. Certo. Nos juros compostos, ela é aplicada sempre no seu saldo devedor. Então, de novo, vamos supor que a gente tenha tomado R$1.000,00, né? Então, eu tenho aqui mês zero, então, regime de juros simples e no regime de juros compostos. Então, no mês zero, tanto aqui quanto aqui, a gente tomou R$1.000,00 em emprestado. E digamos que a taxa de juros seja de 10% ao mês. Perfeito. Então, no regime de juros simples, o valor que é acrescido, ele é calculado sempre em cima do valor que você tomou emprestado. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 10% de R$1.000,00 é igual a R$100,00, certo? Certo. Simplifica aqui, simplifica aqui. Isso aqui dá exatamente R$100,00. Então, aqui, após um mês, o que eu tenho? Então, eu vou acrescentar R$100,00, né? Então, vai ficar R$1.100,00 para cá, R$1.100,00 para cá. Ah, Gustavo, não tem diferença nenhuma, deu o mesmo valor. Sim, porque passou um mês só. Um mês só. Exato. Aí, vamos agora para o segundo mês. Certo. No segundo mês, como o valor no juros simples que acrescenta é sempre calculado em cima desse valor inicial, então, daqui para cá, eu vou acrescentar R$100,00 de novo. Então, daqui para cá, eu vou ter, então, R$1.200,00, porque foi o valor que eu acrescentei. Eu somei R$100,00 aqui. Certo. Mas, aqui, é em cima do seu saldo devedor. O seu saldo devedor, agora, não é mais R$1.000,00, e sim R$1.100,00. Então, quando eu for calcular agora o valor que eu for acrescentar, eu vou calcular em cima de R$1.100,00, e não mais em cima de R$1.000,00. Então, isso aqui, bom, simplifica aqui de novo. Então, isso aqui vai me dar o quê? R$110,00. Então, repara, então, daqui para cá, eu acrescentei R$110,00, então, aqui já ficou R$1.210,00. Então, o que a gente já pode reparar aqui é o quê? Que, nos juros compostos, após dois meses, a minha dívida está maior do que nos juros simples. Se eu fizer mais um mês... Vai ficar ainda maior, né? Exatamente. Então, no terceiro mês, passado mais um mês, de novo, daqui para cá, vai ser R$100,00 de novo. Então, R$1.200,00 mais R$100,00 dá R$1.300,00. Certo. Aqui, o valor que eu for acrescentar vai ser o quê? Vai ser em cima do R$1.210,00. Exato. Então, eu pego R$1.210,00 e calculo 10% em cima disso. Então, se fizeram, simplifica aqui, isso aqui simplifica. Então, isso aqui ficou exatamente o quê? R$1.21,00. Então, o que eu vou acrescentar aqui é R$1.21,00. Então, aqui vai ficar R$1.331,00. Então, o que a gente pode reparar é que a sua dívida nos juros simples, ela cresce de maneira mais devagar do que em relação aos juros compostos. Em outras palavras, a gente diz que aqui cresce de maneira linear. Por quê? Porque o valor que você está acrescentando de um mês para o outro é sempre o mesmo. Isso aqui para cá, a gente somou R$100,00 sempre. A gente não fez outra coisa. Então, se a gente parar para pensar, num determinado mês, isso aqui continua até um determinado momento, certo? Certo. Então, sei lá, no mês N, a minha dívida aqui vai ser o quê? Vai ser os R$1.000,00 iniciais mais R$100,00 vezes o número de meses. Certo. Passados, né? Então, aqui, para N igual a R$1.100,00, porque vai ser R$1.000,00 mais R$100,00. Para N igual a R$2.000,00 mais R$200,00, que é R$100,00 vezes 2. Para N igual a R$3.000,00, vai ser R$1.000,00 mais R$300,00, que é R$100,00 vezes 3. Então, se você quer a sua dívida, sei lá, no décimo mês, você já sabe como chegar nessa dívida. Aqui já não é tão simples, porque é sempre em cima do teu saldo devedor. Então, o valor que a gente está acrescentando não é sempre o mesmo. Mas, se você reparar, você pode aumentar R$100,00 de duas maneiras. Somando, simplesmente, R$10,00. Então, sei lá, tem um valor X qualquer. Certo. Você vai acrescentar R$10,00 desse valor X. Certo. Bom, mas aí você tem X em ambas as parcelas, não tem? Sim. Então, você pode colocar o X em evidência. Então, fica X vezes 1 mais 10%. Só que 10% simplifica, fica 1 sobre 10, é 0,1. Então, isso aqui é X vezes 1 mais 0,1. E 1 mais 0,1 é 1,1. Certo. Então, acrescentar 10% em cima de um valor qualquer, que no caso aqui eu estou representando por X, é o mesmo que multiplicar por 1,1. Então, aqui, enquanto eu somava 100, aqui eu faço o quê? Daqui para cá, eu multipliquei por 1,1 ou 1,10, que é igual. Aqui eu multipliquei por 1,10. Aqui eu multipliquei por 1,10, assim sucessivamente. Certo. Então, no mesmo enésimo mês, aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter... A minha dívida inicial era 1.000. E eu multipliquei por esse 1,10, N vezes. Só que 1,10 vezes 1,10, vezes 1,10, vezes 1,10, vezes 1,10. N vezes é a mesma coisa que 1,10 elevado a N. Certo. Então, fazendo um paralelo, isso daqui é uma função do primeiro grau. Por isso que a gente diz que isso aqui cresce linearmente. E isso daqui é uma função exponencial. É por isso que a gente diz que nos juros compostos a sua dívida cresce exponencialmente. Então, na vida real, se trabalha com juros compostos, não se trabalha com juros simples. Por uma razão muito simples, o banco quer lucrar em cima da sua dívida. Então, para ele é mais interessante que a sua dívida cresça exponencialmente. Ao mesmo tempo, se é você que está investindo, você também quer que o seu rendimento cresça exponencialmente. Você não quer que o seu crescimento cresça linearmente. Sim. Entendeu? Então, na vida real, se trabalha com juros compostos. Se você trabalha com juros simples. Juros simples existem basicamente só na teoria. Então, a diferença básica de juros simples para juros compostos é o valor que você acrescenta, que é os juros, ele é calculado sempre em cima do valor que você tomou emprestado ou investiu. Enquanto os juros compostos, o valor que é acrescentado, ele é sempre calculado em cima do seu saldo devedor ou do seu último rendimento. Certo? Então, essa é a diferença básica. E aqui você tem um crescimento linear e aqui você tem um crescimento exponencial. Professor, partiu questão logo de cara. Pode ser? Não, já está na tela aí. Questão 137 do Enem de 2018, Caderno Azul, primeira aplicação. Está contigo, professor. Um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente, P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V determinado pela fórmula V igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Bom, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820,00, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a trigésima parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Então, utilizando essas duas aproximações, de 0,2877 para o LN de 4 terços, e 0,0131 com aproximação para o LN de 1,0132, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a trigésima vai ser qual? Já buguei, professor. É, pois é. Já travei legal aqui. Como assim? Por onde eu começo? Então, vamos lá. O enunciado é extenso e ele é complexo. Sim. Então, vamos resumir os dados. Ele fala que o valor da parcela é o valor presente vezes 1 mais I elevado a N, onde N, no caso aqui, como ele está falando, que são 60 parcelas fixas mensais, esse N aqui está representado em mês. Então, no caso, são N meses, digamos. Sim. E esse I é a taxa que ele deu, que a taxa que ele deu foi de 1,32%. Certo. Tranquilo? Bom, o que que... Então, são 60 prestações. O que ele vai fazer é, quando ele chegar na trigésima prestação, o que ele vai fazer vai ser antecipar uma das parcelas futuras. Certo. Certo? Só que ele só vai fazer isso se o desconto dado for maior do que 25% em cima do valor dessa parcela. Eu tenho aqui esse valor presente. Certo. Ele vai ter que ser menor que o valor da parcela futura, menos o que? 25% em cima do valor dessa parcela. Certo. Beleza? Certo. Então, é isso que a gente tem. Bom, aí, vamos lá. Igual os denominadores aqui. Então, o denominador aqui é 1, vou multiplicar por 100 aqui, então vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para manter isso aqui igual. Certo. Então, vou ter 100 vezes V, menos 25 vezes V. Isso daqui vai ser o quê? 100 menos 25 dá 75. Então, fica 75 sobre 100. Certo. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Simplifica aqui. Simplificando, isso daqui vai dar 3 quartos. Só que esse valor V, ele foi dado, né? Esse valor V é exatamente igual a isso. Certo. Então, o que eu tenho é que P tem que ser menor que 3 sobre 4 vezes P vezes 1 mais I elevado a N. Só substitui o V ali. Exatamente. Repara que o valor do P aqui tanto faz, no fim das contas. Sim. Por isso, eu ia até perguntar, professor, o que tem ali o valor? O P seria ali 820. Pois é, mas nesse caso você não precisaria dele. Entendi. Para qualquer outro valor, o número de meses daria no mesmo dado que a tua taxa não muda. Entendeu? Independente do valor. Independentemente do valor. O ponto é, como esse P é positivo, e nem poderia ser diferente, porque não existe você pagar uma prestação negativa, o fato é que você pode simplificar aqui sem se preocupar com o sinal da desigualdade. Então, aqui vai ficar 1 e ali ficou 1 também, mas 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Certo? Bom, esse cara daqui a gente tem, que é 1,32%. Lembrando que 1,32%, qualquer coisa por cento é qualquer coisa sobre 100. Então, eu tenho 1,32 sobre 100. Certo. E aí, na divisão por potências 10, você anda com a vírgula casas para a esquerda de acordo com o número de zeros. Certo. No caso aqui, eu tenho dois zeros, então eu vou andar com essa vírgula duas casas para a esquerda. Perfeito. Então, aqui vai ficar 0,0, porque eu andei uma, 132. Bom, então essa é a nossa taxa, já escrito aqui como forma decimal. Bom, substituindo aqui, isso aqui vai ficar 1 menor que 3 quartos, vezes 1 mais 0,0,132 elevado a n. Bom, eu vou multiplicar por 4 terços dos dois lados. Mas por que você vai multiplicar por 4 terços? Para esse 3 quartos sumir daqui. É por isso que eu estou fazendo isso. Entendi. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse 4 simplifica com esse 4, esse 3 simplifica com esse 3. É o famoso passar para o outro lado. Entendi. Entendeu? Ele está multiplicando aqui, eu passei para o outro lado dividindo. Foi basicamente isso que eu fiz. Então, isso aqui ficou 4 terços menor que 1,0,132 elevado a n. Beleza. Tudo bem? Estou acompanhando. Então, só qual o problema disso aqui? Qual o problema, professor? O problema é que eu tenho uma desigualdade de potências, porque isso aqui é uma potência, porque o meu expoente aqui é quem eu quero. Sim. Só que essa desigualdade de potências tem base diferente, porque a base dessa potência é 1,0,132. E aqui a minha base é 4 terços. Se você dividir 4 por 3, você não obtém 1,0,32. E aí, como é que resolve? Então, quando você tem coisas desse tipo, a gente costuma aplicar o logaritmo dos dois lados. Ah, por isso a informação do logaritmo. Exatamente. O que é esse ln? É o logaritmo de Nepper, é o logaritmo na base E, onde esse número E é uma constante como se fosse um π. Você pode aplicar a função log dos dois lados sem problema nenhum, porque a função log é crescente. O ponto, no caso, para a base maior que 1, que é o nosso caso aqui, o ponto é, qual base eu devo aplicar? Bom, se ele me deu o log na base E, então é esse log que eu vou utilizar, porque são esses dados que eu tenho. Beleza. Entendeu? Então, isso aqui é verdade, isso me dá que isso aqui também é verdade, porque o log nessa base, a função é crescente, então isso daqui é respeitado. Perfeito? Bom, aí agora, vamos fazer conta. Esse cara a gente tem. Certo. O que a gente tem é esse cara aqui sem estar elevado a N. Exato. Exato. Porém, o que acontece? Tem uma propriedade logarítmica, quando você tem o logaritmo de uma potência, você pode passar esse expoente para frente multiplicando. Esse cara, ele é 0,2877, menor que N, vezes o LN, de 1,0132, onde esse cara aqui também é dado, esse cara daqui, ele é 0,0131. Isso. 0,0131. Muito bem. Certo. Então, o nosso N, ele tem que ser maior que quem? Bom, não está multiplicando aqui? Sim. Então, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0,2877 dividido por 0,0131. Então, se você multiplica por 10 mil em cima e embaixo, isso aqui é a mesma coisa que 0,2877 dividido por 0,131. Bom, aí quando você faz essa conta, isso aqui vai nos dar o quê? Bom, 2, então vai ficar 2,62, então o resto aqui vai me dar o quê? 5, 2, 25. Aí você desce o 7, certo? Certo. Aí isso dividido por isso, bom, 2,62 é maior, né? Então não vai dar, então tem que ser por 1. Exato. Então, isso aqui vai ficar menos 1,3,1, onde esse resto aqui vai ser o quê? Vai ser 126. Beleza. Então, esse cara é menor que o meu divisor, então minha divisão acaba aqui, né? Eu não querendo me estender aí para os decimais. Aham. O ponto aqui é que essa prestação, né? Esse número N, ele vai ter que ser maior, então, o quê? A parte inteira aqui é 21, não é isso? Certo. No resto é 126? Sim. Então, isso é 21 mais 126 sobre 131. Certo. Só que como o N é número de parcelas, esse N tem que ser inteiro, né? É. Então é 21 mais alguém, que eu não sei quem é. Não estou me importando com isso. O que me importa é que esse cara tem que ser maior que 21 na prática. Sim. O primeiro cara maior que 21 é quem? 22. É 22. Então o nosso N vai ter que ser quem? O nosso N vai ter que ser o 22. Sim. Ou seja, eu estou na 30ª parcela e eu vou antecipar 22 parcelas que estão à frente. À frente. Então a parcela que eu vou antecipar é a 52ª. E aí o gabarito é a letra C. A questão é difícil, então todas ali podem ser consideradas de extratoras, né? Exatamente. Cara, essa questão é muito difícil. Bem difícil mesmo. E no Janela do Enem, direto de São José do Piauí, a Gisele Pacheco. Tudo bem, Gisele? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bem. Obrigada. Gisele, você está no terceiro ano do ensino médio. Queria saber um pouco como está sendo a sua preparação para as provas. Então, eu estou me preparando desde o meu primeiro ano do ensino médio, né? E aí com essa pandemia eu confesso que me atrapalhou um pouco, mas eu nunca parei os estudos. Estou aqui na ativa e com as aulas remotas eu estava apenas estudando em casa. E a partir de fevereiro desse ano eu comecei um preparatório para o Enem, né? E estou seguindo firme para poder conseguir fazer a prova e que venha dar tudo certo, né? Agora, eu sei que você quer a área da saúde. Exatamente. Como você tem decidido, né? Você ainda não está tão certa do que qual área você quer. Eu não estou bem certa do curso, mas desde sempre eu me identifico na área da saúde. Aí em relação ao curso eu estou indecisa entre psicologia, odontologia, fisioterapia. Mas eu tenho certeza que o que eu quero é a área da saúde. E você está tendo algum apoio psicológico? Você fez teste vocacional? Não, eu não cheguei a fazer nenhum teste vocacional por conta que eu já sou decidida do que eu quero, entendeu? Mas eu converso com o psicólogo da minha escola, mas não cheguei a fazer teste vocacional, não. Ou seja, a mulher decidida sabe o que quer, né? Está ali só ajustando as arestas ali para saber qual realmente vai ser o foco. Agora só estudando mesmo para conseguir a nota. Exatamente. E eu sei que você assiste a TV Escola também. Acompanha a gente pelas redes sociais. Acompanho pelo Instagram. Muito bom. Para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final. Então, muitas vezes a gente, por uma palavra assim que não é muito motivadora, a gente desanima, né? Então, eu deixo para vocês que, em primeiro lugar, você tem que acreditar em si mesma. Porque a partir do momento que você acredita em si mesma, você consegue ir atrás dos seus objetivos. E não importa as palavras negativas que falem, entendeu? Mas como você acredita em si, você vai correr atrás daquilo que você quer e vai conseguir. Vai ver os frutos no futuro. Tenho certeza disso, Gisele. Muito obrigada pela sua participação aqui na Hora do Enem. Te desejo muito sucesso. Obrigada. Gente, Gisele Pacheco participando aqui do Janela do Enem. Hora do Enem está acabando, mas antes de eu ir, vou dar um toque. Quer ser um candidato mais forte ainda? Então, não perca o nosso curso intensivo multiprataforma. Visite o site que está aqui embaixo. E se você perder algum conteúdo, fim de semana tem maratona. Aos sábados, a partir de uma da tarde. E domingo, começa às seis da manhã. Tem ainda o nosso canal no YouTube. Está tudo lá. Para mandar sugestões, tirar dúvidas, anote o WhatsApp que está aqui embaixo. E para aumentar ainda mais a nossa conexão, marque a gente através das redes sociais com a hashtag Hora do Enem, arroba TV Escola e arroba Tatiana D'Angelo. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a companhia de sempre de vocês. No mais, vamos que vamos, porque novembro vem aí. E nessa reta final, vamos nos aplicar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. É hora do split final, hora da arrancada. E eu confio no talento de todos vocês. Cuidem-se sempre, olhem no calendário de vacinação da sua cidade e sejam sempre muito felizes. Estamos perto do sonho final que é passar na universidade. Um beijo e até amanhã com muito mais Hora do Enem para vocês. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho